Eu sento e me acabo Eu sento e me acabo É sequência de net, net, toma, toma, soca, soca, vai piranha, vai safada Eu sento e me acabo 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 A família dela, tu quer saber que essa filha é da puta Pergunta às amigas dela, ela seca no pico nenhum Essa puta se é pela, ela seca aqui na bolada Vira a casinha e feira Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Lá mamãe dos seus, no banco de trás Esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, esquece nunca mais